Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a este momento de luz, a este momento de paz, a este vídeo que se tornou imperativo, né? É importante, eu sei que muitos e muitos e muitos vídeos estão sendo vinculados na internet, muitos informativos, muitos desinformativos, mas, como vocês sabem, eu sou Cassia Suzana, terapeuta quântica vibracional e taróloga, trabalho há muitos anos a nível espiritual como médium universalista, né? E, como vocês sabem, você que está me assistindo, que é médium, que é sensitivo, que dentro desse momento tão importante, quando o coronavírus cruzou as fronteiras do Brasil, adentrou o nosso país, como se criou pânico. E, ao mesmo momento que se criou esse pânico, essa força magnética também afetou as esferas astrais. E os nossos mentores, através de tantos e tantos e tantos mestres, né? Como o Divaldo Franco, como outras casas espíritas de muito respeito, como o Tupiara, né? Grandes mestres de reiki e outras doutrinas maravilhosas de luz, umbanda, nação, cambinda, o candomblé, a fraternidade branca, todos em uma só voz estão deixando sua mensagem, inclusive o comando ástar, o comando galáctico. E, obviamente, os meus, vovó Catarina de Aruanda, pai Joaquim de Aruanda, doutora Alice Magalhães, né? Todos os meus guias, os meus mentores, Cigana Sarita e Cigano Pabllo do Oriente, também pediram que fosse deixada uma mensagem sobre esse momento em que estamos passando. Sobre o coronavírus e sobre como isso afeta a nossa esfera terrena, né? A nossa atmosfera, a nossa energia, o nosso campo vibracional. Mas, antes de mais nada, né? Os nossos irmãos de luz, os nossos mentores pedem que tenhamos muito cuidado, muito cuidado com o que vemos, assistimos e lemos, né? Sobre o coronavírus, né? Na TV, nas rádios, principalmente na internet, né? Que é um canal onde está muito difundido, muitas fake news, muito pânico. E uma coisa que os nossos irmãos de luz têm notado é que, nesse exato momento, nessa crise mundial, como o ser humano não está preparado, não está preparado em sua mente, em sua evolução, como se deixa levar muito fácil pelo excesso, pelo medo e por tudo, né? O que não conhece, o que se despreocupa consigo mesmo e com o próximo dentro desse momento tão importante. Eu tenho 42 anos de idade. Muitas pessoas aí que têm muito mais idade que eu sabem quantas e quantas crises mundiais, quantas gripes, quantos vírus o nosso planeta já passou. E que os cuidados são sempre os mesmos, os mesmos, gente. Higiene, lavar as mãos, não entrar em contato com pessoas que estejam com suspeitas deste vírus ou com qualquer vírus, porque falamos do coronavírus como se nós tivéssemos esquecido do sarampo, nós esquecemos do sarampo, nós esquecemos da dengue, da zika, da chikungunha, nós esquecemos dessa época, principalmente aqui no meu estado, Rio Grande do Sul, que é uma época que nós já começamos hoje, por exemplo, já está um pouquinho mais frio. E você sabe que se você tem renite alérgica, você vai estar propenso à sua alergia e essa mudança de tempo, então, é espirro. Provavelmente, se a sua renite for muito mais crônica, realmente você vai ter febre, vai ter desânimo, vai ter falta de ar, né? E precisamos ter cuidados, ter essa preocupação com o que você mentaliza, com o que você atrai, com o que você se fere, com o que você está acrescentando em sua mente. O que você está lendo? Você está se preocupando se é real? Você está indo a fontes de seriedade, como páginas do Ministério da Saúde, da Anvisa, não em redes, que estão trazendo cada vez mais e mais e mais pânico. Obviamente que o coronavírus, ele existe, os nossos mentores, eles informam que é um momento de evolução, que é um vírus que está trazendo mais uma vez a oportunidade de nós sermos mais caridosos, mais evolutivos, mais preocupados conosco, com a nossa higiene, com a higiene da tua casa, com a higiene do teu bairro, com a higiene da tua cidade, todos nós sendo responsáveis por essa melhoria. Todos nós, todos nós, né? E todos nós sendo mais humildes e nos preocupando com aquelas pessoas que, assim como a gripe, com a zika, com a dengue, com outras doenças, são as pessoas que sempre sofrem, né? Pela idade, pela imunidade, que são os idosos. E as crianças, todos nós sofremos com uma gripe, imagina que não, com um resfriado, com situações que afetam a nossa, nosso corpo físico. Mas, não devemos esquecer que esses comandos estelares, que essa camada espiritual superior, que o mundo espiritual, os médicos de cura, estão observando a todos nós. E estão intuindo fortemente, através dessas várias entidades, desses vários irmãos, que devemos orar, que devemos meditar, que devemos sintonizar a energia de cura para nós e para o planeta Terra. Não só do coronavírus, mas de todas as doenças que estão arraigadas no nosso planeta e outras que ainda virão. Porque, com certeza, o nosso padrão vibratório ajuda nesse momento de cura do planeta e que não entremos nesse pânico, nessa falta de fé e nessa energia tão baixa que houve nesses últimos dias. Eu não sei se você sentiu, mas neste final de semana, neste sábado e neste domingo foi um dia, vibracionalmente, muito difícil. Porque parece que tudo, tudo gera um pânico e as vibrações terrestres baixam e sugam também a tua energia. Você automaticamente precisa estar atento a essas modificações. orar, rezar, vigiar, melhorar a sua imunidade, estar conectado com o grande universo, com o poder divino de nosso Mestre Jesus, com as grandes falanges de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, Dr. Alice Magalhães, pedindo cura ao nosso corpo físico, astral, emocional, espiritual. E assim como do planeta Terra, somos responsáveis. Sei que todos os dias, às 21 horas, grupos de reikianos estão se unindo neste horário que durante pelo menos de 15 a 30 minutos efetuem o envio de luz, de cura ao planeta Terra. Peço a todos os irmãos que se unam nessa corrente, irmãos reikianos, irmãos de todas as outras doutrinas, não importa qual, unam-se em oração, para que possamos afastar essa impregnação de pânico e trazer consciência aos demais irmãos que estão à sua volta, na sua família, no seu trabalho, que as pessoas tenham responsabilidade com os cuidados que devemos ter com o coronavírus, assim como com a gripe aviária, com a gripe suína, com o rotavírus, com as viroses, com o sarampo, rubeula, dengue, leishmaniose. Quer dizer, esquecemos que temos muitas, muitas, muitas doenças brigosas, trazidas por irmãos sombrios na espiritualidade, desejando que essa emanação tenha efeito e que afete o planeta Terra, trazendo mais malefícios, mais doenças, mais pânico e que as pessoas desistam de suas vidas, desistam de trabalhar, de desenvolver os seus trabalhos de luz, positividade, crescimento, porque todos nós dependemos uns dos outros, dependemos do padeiro, dependemos do banqueiro, dependemos do motorista de ônibus, dependemos do artista, do enfermeiro, eu dependo de você, você depende de mim, então devemos estar sadios, devemos desejar a saúde uns para os outros, porque fazemos parte deste grande imã de atração e de expulsão, assim como desejamos amor, atraímos amor, mas o medo e o pânico, ele tem um poder muito grande, quanto mais pessoas vibrarem nesta mesma sintonia, também seremos responsáveis por trazer essas e outras doenças ainda maiores para a nossa sociedade, então também somos responsáveis por esta vibração e por esta emanação, não somos e não estamos distante disso, então lave suas mãos, passe o álcool gel, meu já está aqui, não junte água parada, separe seu lixo, recicle, cuide dos seus animais, cuide do seu idoso, cuide de sua saúde, leve a sério a sua dor no seio, sua dor no útero, sua dor na próstata, faça seus exames de sangue, se alimente bem, durma bem, ame, neste momento obviamente devemos seguir as regras, não abrace, não beije, mas, namastê, eu ilumino você, eu desejo todo o bem, e toda a paz, e toda a cura deste universo, a você, neste momento em sintonia, então peço, às 21 horas, todos os dias, faça uma pequena oração, faça a reiki, se você é sintonizado reikiano, 1, 2, 3, ou mestrado, para o planeta terra, é responsabilidade nossa, curar o planeta também, desejo todo o amor a você, siga a página Caça Suzana, curte, pega o sininho, para você ver as próximas, os próximos vídeos, e deixa o YouTube saber, que você e eu estamos aqui, e que queremos deixar, continuamente esta página, para que muito mais pessoas vejam, sintam, e tenham luz, nos seus caminhos, um grande beijo, até a próxima, tchau, tchau.